Alô vaqueirama Samuel Moura, passar pra vocês aqui uma novidade aí que chegou agora aqui em Jaboatão dos Guararapes A oficina do caminhão do vaqueiro, tá aqui ó, essa equipe top Elton Silva, Elton Ranch com Chico Ranch Tão montando aqui ó, reforçando aqui, refazendo uma peça que foi danificada Reforçaram Essa é a tampa do maleiro Tampa do maleiro, então você que tem seu caminhão aí, ó, tá precisando colocar um emborrachado Os homens tem tudo aqui ó, tem borracha, tem borrachada aí ó Fazer cama, você que quer fazer sua cama, fazer um banheiro, fazer uma rampa A subida do seu cavalo aí no seu caminhão, ó Os homens aqui sabem trabalhar, viu Qualidade, aliás, cama, pronta Mostrar já o caminhão a vocês, que eles vão instalar no caminhão Beleza? Isso aqui eles vão reforçar por dentro, madeira E é isso gente, os homens estão parados Aqui, se você quiser fazer a manutenção aí Do seu caminhão pra carregar seus cavalos Entre em contato aí, eu vou deixar o telefone e vou marcar meu cupado de velho, show? Vem cupado de velho É desse jeito Então, pronto, tá parado Cuida Reforça aí, não avisa aí a galera que estão precisando aí Você tem que pegar Márias pereiras O que é que vocês recebem aqui pra fazer? Como assim? O que vocês recebem aqui, pega de serviço? Ah, só manutenção Uma cama quebrou, uma tampa de maleiro, um piso, uma borracha E etc E é quem desenrola O banheiro, então, reparo Isso aí Estamos pegados 50% na entrada E o resto na saída Tchau Mostrar pra vocês agora o caminhão Caminhão dos clientes aqui, ó Tem caminhão de cliente aqui Tem outro lá pra dentro Mostrar o outro ali Tem outro ali Aqui eles já estão montando Já estão montando esse aqui Caminhão de cliente também Já está sendo montado Aquelas camas Banheiro Vai vir tudo pra cá Rampa Tudo aqui, ó Material de primeira Madeira de primeira Os parafusos tudo novos, ó Tudo novo Reforçando por dentro A parte interna Sendo reforçada Vai botar uma emborrachada aqui, ó No piso E é isso aí Precisou? Entre em contato Deixar o telefone E entre em contato no direct É isso aí Acaba Valeu